E aí, pessoal ligado no Brasil Encanto! Estamos trazendo para o nosso palco hoje o músico Stênio Gonçalves. Aos 10 anos, em 1995, acontece uma mágica. Stênio tem seu primeiro contato com uma flauta doce que chega às suas mãos como um presente do destino, em suas próprias palavras. Passando pelo violão, cantando nas igrejas, usando a flauta que tanto encantava, Stênio inicia sua carreira musical, pra valer, aos 19 anos. Hoje, ao lado do trio Brasil Encanto, composto por Luiz Zé, Lucas Everdosa e Igor Ribeiro, Stênio vai nos apresentar um repertório com sua guitarra acústica com a maior sensibilidade. E fiquem atentos! De Tom Jobim a Dominguinhos, de Johnny Alf a Elmir Deudato, Stênio vai mostrar muita coisa autoral. Bom programa! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Sertão, para mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha para o céu com esperança e segue. Isso é Sertão. De novo, a Brisanete, mais uma vez, tem os clientes mais satisfeitos do Brasil, segundo a Anatel. E é líder em todos os estados pesquisados. A Brisanete agradece a todos que acreditam no nosso trabalho. Ah, e pode comemorar também, viu? Afinal, essa conquista também é sua. E de todos que voam com a melhor internet do país. Muito obrigado! Brisanete. O futuro ao seu alcance. Sistema maior de comunicação. O orgulho de ser do Ceará. O Brasil é o Brasil. O Brasil Encanto volta, trazendo o Stênio Gonçalves com um show especialmente preparado para você. Show em que ele tem pleno domínio da sua guitarra acústica e nos leva em um repertório revelador a uma ampla e competente compreensão da nossa música. Vamos ouvir mais de Stênio Gonçalves. A Música A Música A Música A Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto